Nós começamos, claro, Silvia, mostrando aqui esse que é um dos maiores terminais da capital, um terminal de transição que muitas pessoas pegam de manhã, meio-dia e também à noite. E olha, Silvia, o que você já ouviu aí, minha amiga, dessas empresas, nós também já ouvimos aqui. E ouvimos também reclamações, e não foram poucas, não. Principalmente reclamações de quem precisa pegar o transporte público aqui nesse terminal. A gente vai fazer um giro, Maico? Vai, vai. O Maico vai agora ao vivo. Olha a situação, Silvia. Olha a situação do transporte público. Ontem nós mostramos, e hoje nós encontramos várias pessoas reclamando de quê? A regra do distanciamento parece não servir aqui. Até porque não tem como se distanciar, Silvia. A gente está mostrando a situação revoltante, porque não tem um que desce de um ônibus aqui, que não procura a nossa equipe para reclamar. Reclamam que o comércio fechou, reclamam que perde-se o distanciamento, só que os ônibus saem lotados daqui. Olha lá a imagem agora ao vivo, Silvia. Imagem ao vivo do pessoal pegando, o pessoal sai correndo de um ônibus, entra correndo em outro ônibus, e aí não tem situação para resolver. Silvia, a gente está aqui para tentar mostrar para você, telespectador, que pelo menos no ônibus as autoridades acreditam que o coronavírus não está. No ônibus ele não está, então a gente está mostrando. O Maico vai virar para cá também, Maico? Mostra ali. Olha aqui do outro lado lá, Maico. Mostra lá. Silvia, tem ou não tem aglomeração? Me diz aí, tem ou não tem aglomeração? Ontem nós estávamos no terminal do Padre Pelágio para mostrar a situação. Hoje nós viemos para esse, que é um dos maiores. E a situação é, quem está aqui, diz assim, já até esvaziou, Fred. Já até esvaziou, porque a metade das pessoas já pegaram o ônibus para ir para casa. Mais cedo tinha muito mais gente aqui. Aí eu te pergunto, minha irmã, como é que faz? Me diz aí, como é que faz, Silvia? A resposta para mim é muito simples. Deveriam se organizar e usar o dinheiro que sempre ganham, né? Mas a sensação que eu tenho, telespectador, vou fazer um desabafo aqui com vocês, mas não vou ser grosseira, tá? Vou falar até com a voz mais branda, para que vocês não se assustem. Mas nada mais é de que uma forçação de barra dessas empresas bilionárias para com o Estado. Porque a partir do momento que eu faço uma coisa dessa, eu julgo para o Estado, jogo a bola para o Estado e falo o seguinte, joguei para vocês, vocês fazem o gol. Eu não consigo fazer o distanciamento, não consigo colocar mais linha, porque o combustível aumentou, porque eu não sei o quê, eu não sei o quê. Vem com tanta coisa que o governo, no final das contas, acaba tendo que fazer um repasse milionário para essas empresas, como todos os anos acontece. Para segurar a corda para não rebentar, o Estado tem que segurar a ponta, literalmente, segurar a ponta ali, segurar a corda, para que ela não se rompa. E não prejudique ainda mais, lá no finalzinho, que é o passageiro do transporte coletivo. Vocês podem esperar que daqui a pouco vai ter um pedido, uma negociação, um pedido de dinheiro para o Estado. Que aí, ó, desafoga para eles. E nada melhora, não se aumenta uma linha de ônibus sequer. Não aumenta. Por mais que falem, que façam, gente, o povo não ia mentir que fica 50 minutos, uma hora, esperando um veículo. Para que que a pessoa que vai voltar, que sai 4 horas, 5 horas da manhã da casinha dela e vai voltar só 8 horas da noite, que ela chega, quando ela entra em casa, que ela abre o portão, 8 e meia da noite, ela vai mentir para quê? Porque a pessoa não tem necessidade, não. O Fred Silveira até falou a questão de parecer que não há Covid-19 dentro desses ônibus aí, mas não é isso. Para essas pessoas que precisam ganhar dinheiro, precisam trabalhar e precisam se humilhar dentro do transporte público, eu acho que Covid, para elas, é o de menos. Elas contam com a sorte. Eu vou com a sorte. Se Deus quiser, Deus me proteja. Senhor, eu vou sair de casa, o Senhor vai me benzer aqui agora, que nada vai acontecer, que eu vou voltar livre e são dessa doença amaldiçoada. Eu acho que é mais ou menos assim que as pessoas pensam. Como é que elas vão fazer? É o que eu falei. Não dá para ir a pé. Não tem outro tipo de transporte para usar. Não conseguem pagar um motoboy, não conseguem pagar outro tipo, o Uber ou 99 ou qualquer outro tipo de transporte. Vai fazer o quê? Vai aí, ó, se humilhar dentro do transporte. A culpa não é do povo, não, é da empresa. Fred Silveira, se você estiver me escutando, só me responde aqui. Eu sei que tem um delayzinho na nossa conversa, meu amor. Pois não, Silvio, a gente está te ouvindo aqui, sim. A gente está te ouvindo bem, tá? A gente tem um delayzinho, mas está te ouvindo bem. É porque toda hora aqui uma pessoa me chama para reclamar aqui, Silvio. E a gente está ouvindo, claro, mantendo todo o distanciamento aqui, todo o cuidado, porque aqui realmente é um pouco mais complicado. Por isso, eu escolhi aqui junto com a minha equipe a gente ficar um pouco mais distante para mostrar essa realidade de quem usa o transporte público aqui na capital. O transporte público, que é o único, repito, que parece não ter o vírus, já que a gente mostra repetidamente essas imagens que nós estamos mostrando agora ao vivo aqui no terminal da Praça da Bíblia, Silvio.